O que é o plano de curso? Como que o ser humano se comporta na superfície, né? Os padrões de ocupação, tá certo? Lá na aula também, no semestre passado, né? Na aula de cartografia, lembra que eu mostrei para vocês alguns mapas, né? De uso do solo? Então, a gente vai ver com mais detalhes sobre essa questão, tá? Então, quando a gente fala uso e ocupação do solo, pode ser tanto a parte natural, né? Ou seja, a natureza, como ela está ali estando preservada, como as florestas, as matas, ou seja, sem a intervenção antrópica. E a outra parte é justamente a intervenção antrópica, né? Que é a questão da área urbana, quando o ser humano, ele degrada o solo para construir, tá? Então, uso e ocupação do solo não é só a parte, quando a gente fala esse termo, uso e ocupação do solo não é somente a parte antrópica, mas também faz parte da parte natural, do meio natural, tá bom? Dos recursos naturais preservados, tá? Então, termos comuns que vocês vão encontrar em literatura, uso e ocupação do solo, ocupação da paisagem, o que mais? Uso e ocupação de terra, né? Então, tudo isso daí quer dizer a mesma coisa, tá? Como que o ser humano ocupa a natureza e também como que os recursos naturais se dispõem, se comportam na superfície, tá? Então, a gente já sabe que no centro, né, a gente trabalha com as competências, as habilidades e as bases tecnológicas, né? Então, eu só vou ler aqui para vocês as competências que estão no plano de curso, tá? Então, qual que é a ideia aqui dos valores, né? Análise de ocupação do solo, espaço urbano e rural. Aqui ele fala em nível local, regional e mundial. A gente vai trabalhar em nível regional, tá? Nível regional seria mais ou menos no tamanho de um município, mais ou menos até, no máximo, 500, mil quilômetros quadrados, tá? Não passa disso, tá? A gente vai ver alguma coisa a nível mundial, mas o problema de nível mundial é a escala, né? É uma escala muito pequena, nós não conseguimos ver os pormenores da área de estudo. Então, a gente sempre trabalha em nível regional, tá? Então, relacionar o uso do solo com as características fisico-químicas da natureza. Correlacionar o uso do solo com a conservação dos recursos hídricos, né? No caso, seria tanta água, água superficial ou subterrânea. A gente vai ver também a parte de práticas para recuperar áreas degradadas, né? Que a gente fala que são as práticas protecionistas, tá certo? Por exemplo, aplicação de adubo, aplicação de taludes, né? Para evitar desmoronamento de terra, etc. Então, a gente vai ver um pouco da história, né? Como que o ser humano vem ocupando, o brasileiro, né? Vem ocupando a paisagem desde o descobrimento até atualmente, tá certo? A gente também vai ver um pouquinho sobre as influências da ocupação antrópica na agricultura, né? Ou seja, como que isso impacta a biodiversidade, né? As espécies nativas. A gente vai também ver qualidade do solo. A gente viu, semestre passado, qualidade da água, né? Na Ibu Ikea, né? Que varia de 0 a 100. Também tem alguns indicadores de qualidade do solo, tá certo? Aí a gente entra na parte de habilidades, né? Que seria também basicamente a mesma coisa que a continuação aqui, né? Então, ele fala identificar as características físico-químicas do solo, tipos de erosão, né? Formas de projeto para evitar erosão, que seria o PRAD, né? Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, tá? Coleta de amostras de solo. Você vai coletar amostras do solo para fazer os ensaios químicos no laboratório, né? Para saber, por exemplo, a resistência do solo, quanto que ele tem de pH, quanto ele tem de acidez, né? São semelhantes aos parâmetros da água, tá? Técnicas para conservação do solo. Recurso hídrico, que seriam as práticas conservacionistas. Sistemas informatizados de gestão e manejo do solo. Aqui entraria a parte do geoprocessamento, né? Fazer os mapas, tá? A gente vai ter algumas aulas práticas sobre isso. Legislação ao uso do solo, né? A gente já viu, basicamente, seria a parte de legislação ambiental, né? A gente viu semestre passado, né? Então, a gente vai ver um pouquinho também sobre isso, tá certo? E aí a gente entra no conteúdo, no assunto, que são as bases tecnológicas, né? Então, histórico do uso da ocupação do solo no Brasil, tá? Aqui ele tá falando terra, mas eu vou falar só do Brasil, tá? Porque terra é muito, 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 é muito amplo. Não dá pra abordar, a gente vai perder muito tempo, tá? Então, pedologia e etafologia, né? O que é pedologia e etafologia? O tipo do solo, né? Então, é um solo, é um campo de solo, é um... Os tipos de... É o campo de solo ápico, né? Os tipos de solos que nós temos conforme o ponto de vista, né? Então, ponto de vista da engenharia, ponto de vista... O que é o solo, né? Ponto de vista da engenharia, da agricultura, da geologia, né? Então, a gente vai ver que o solo, ele... O que é o solo? O solo, na verdade, é um recurso natural, né? Que ele serve como base pra você construir as coisas. Só que, dependendo da disciplina que você trabalha, o conceito muda um pouco, tá? Então, a gente vai ver aqui um pouquinho da origem e formação do solo, né? As rochas, principalmente, as rochas... A gente vê em geografia, né? Então, tem lá rochas metamórficas, ígneas, né? Etc. Morfologia do solo. Como que o solo se comporta? Os tipos de solos que tem no Brasil, né? O relevo, então, tem as planícies, planaltos, morros. Seria mais a parte de relevo, tá certo? Composição do solo. Seria os minérios, água, matéria orgânica. Qualidade do solo, já falei também, né? Classificação do solo. Como você classifica o solo? Então, ah, um solo argiloso, um solo arenoso. Ah, um solo com silt, né? Então, a gente tem algumas classificações, tanto da área da geografia, como da engenharia, certo? A construção civil. Então, a gente vai ver também as formas que degradam o solo, né? Que impactam negativamente. Então, você vai ter erosão, desmatamento, salinização, desertificação, né? Contaminação com poluentes, etc. Aqui, ó. Ao prático, eu falei, ó. Processos ou programa de recuperação de áreas degradadas. É quando o que acontece? É quando você, por exemplo, tem um aterro sanitário ou, por exemplo, uma área de cava de mineração. E aí você termina a vida útil daquela atividade, né? E aí você transforma num parque, transforma num parque ecológico, ou, por exemplo, numa área de reflorestamento de eucalipto, de pinos, tá? Então, isso é chamado de praia. De como você vai tentar recuperar, revitalizar aquela área que foi degradada, tá? Classes de uso do solo, né? Então, essas aqui são as partes das classes, né? Então, tem várias. Urbana, agropecuária. Aqui a gente vai se basear muito no manual do IBGE. A gente vai ter uma aula só sobre o manual de geossciências do IBGE, tá? Que fala sobre o uso da terra, o uso do solo. Construção dos mapas. Então, aqui vão ser as aulas práticas, tá? Então, aqui a gente tem a carga horária. Então, a carga horária da disciplina são 100 horas-aulas, sendo 2 horas e meia por semana, tá certo? Forma de avaliação, vocês já sabem como é o trabalho, né? A gente vai ter 4 avaliações, 4 menções, sendo que 2 por bimestre. Uma por participação em frequência e a outra avaliação de múltipla escolha, tá certo? Menção, já sabem, né? Vocês já estão careca de saber. MB, BR ou I, tá certo? Vocês têm alguma pergunta para saber? Alguma pergunta? Querem tirar alguma dúvida? Obrigado, professor. Tá tranquilo? Professor. Oi, César. Eu tenho... Desculpa perguntar sem levantar a mão aqui no sistema. Vou falar. Então, é o seguinte, a minha dúvida é se... A gente vai ter muito material externo, tipo livros, alguma coisa ou não? Então... Eu pergunto isso porque, assim, eu no momento não estou numa boa condição financeira, então, tipo, não daria para comprar livros sobre pedologia e edifologia, entendeu? Não, não, não. Eu não peço para comprar livro nenhum. A questão do material é como eu sempre faço. Eu disponibilizo tudo aqui. Então, vamos ver aqui. Então... Peraí, meu Deus. Peraí. Cadê, cadê? Eu vou fechar aqui. Ó, na aba aqui, arquivos, né? Material de aula, tá certo? Então, aqui, ó, já tem algumas aulas, né? A metade do curso está aqui, a outra metade ainda faltou fazer, tá? Então, a gente tem aqui as aulas, né? Então, a gente tem aqui, ó, apresentação, bioma, licenciamento. E a bibliografia, né? O material que eu uso de referência. Então, tá aqui, ó. É a postilha do professor Nilo, tá? É um colega meu aqui da pós-graduação. Ele montou essa postilha, então... Ele deu permissão para eu montar as aulas baseadas na postila dele. Então, a postila... É uma postila aqui para engenharia minha e tal, né? Então, todo o conteúdo meu, 70% vai estar aqui, né? O que não vai estar aqui? Vai estar a parte do manual do IBGE que está aqui, que eu acrescentei. Como eu falei, né? Manual do uso do Terra. A gente vai ter umas duas aulas só sobre o manual aqui. Como o IBGE, a metodologia que o IBGE usa para criar os mapas de uso do solo, tá certo? Então, a gente vai fazer uma navegação aqui sobre... Tem fotos, é bem interessante, né? Ele explica aqui o tipo de vegetação, o que é uma área urbana, o que é uma área industrial, né? Então, a gente vai ver bastante pelas fotos. E a outra parte é a parte de... As aulas práticas, que seriam o uso do ArcGIS, né? Para a gente montar os mapas, tá? Quer dizer, eu vou montar e vocês vão ver, né? Então, mas basicamente está aqui, tá? A apostila e o manual do IBGE. As aulas vão ficar nisso. Não vai fugir muito disso, não. Tá bom? Obrigado, professor. Então, não precisa se preocupar com comprar livro aqui, adquirir nada não, tá? Então, beleza. A gente vai ir continuando aqui. Então, hoje é bem rápido, tá? Ah, eu não sei como é que vocês... Eu vou pôr... Eu não sei se vocês já estão a par na escola, né? Como é que tá? Esse semestre a gente volta, né? Presencial, né? Então, a informação que eu tenho é que a partir do dia 2, né? As aulas voltam presenciais. Só que com algumas exceções, né? Então, eu, no caso, eu entro numa exceção porque eu sou grupo de risco, né? Eu tenho diabetes. Então, até dia 2, né? Dia 2, eu só posso retornar dia 2 quando eu tomo a segunda dose, né? Só que, talvez eu fique um pouco mais porque onde eu trabalho lá na companhia, tem o protocolo de 28 dias, né? Então, talvez eu só vou poder voltar a partir do dia 30. Então, até dia 30, as nossas aulas vão ser remotas. Então, depois disso, a gente volta presencial, tá bom? É até legal que, talvez, eu tô pensando em como a escola vai estar mais vazia, a gente pode usar o laboratório para fazer os mapas, né? Então, a gente pode sentar lá nos computadores da escola e pegar esses dois meses aí e vocês aprenderem a mexer nos programas, tá? Para vocês aprenderem a fazer os mapas, tá? Então, essa é a minha ideia, tá bom? Então, até lá a gente fica por aqui, tá bom? Então, remoto mesmo, tá? Beleza? Então, deixa eu voltar aqui no cronograma. Peraí, cadê o cronograma aqui? Então, tá aqui. Então, basicamente, como que vai ser, né? Aqui, deixa eu... Então, aqui, ó. A gente tem um... Isso aqui pode mudar, tá, pessoal? Então, é mais ou menos como que vão ficar as nossas aulas, beleza? Então, tá aqui, ó. Hoje, a apresentação, tá certo? A aula que vem, a gente vai ter aula sobre biomas no mundo e os biomas brasileiros, né? Amazônica, Cerrado, né? Etc. Depois, dia 9, a gente vai ter o licenciamento ambiental. Depois, dia 16, desastres ambientais. Dia 23, conceito de solos e formação das rochas, que seria a parte de pedologia, né? A parte de morfologia e pedologia. Aí, dia 30, né? 30 de agosto, a gente vai ter classificação das rochas. Aí, a gente tem duas aulas, tá? Porque o conteúdo é extenso. Então, dia 30, classificação das rochas aula 1. E dia 6, classificação das rochas 2 de 2, tá? Aí, dia 13 de setembro, a gente vai ter a nossa primeira avaliação, beleza? Vai cair todo esse conteúdo aqui, ó. Tá? Aí, dia 20, a gente vai falar sobre degradação do solo. Dia 20 e dia 27, né? Que são duas aulas, tá certo? Dia 4 de outubro, a gente vai ter também... Dia 4 e dia 11 de outubro, a gente vai falar sobre medidas de conservação do solo, que seria o PRAG, né? Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. Aí, dia 18, a gente vai ver um pouquinho aqui sobre o que eu já falei na aula passada, né? A gente vai falar um pouquinho sobre áreas de preservação permanente, reserva legal, o Código Floresal, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, né? Que é o SNUC. A gente vai falar, basicamente, sobre áreas de proteção, tá? Tem vários tipos. A gente vai... Eu vou explicar o que quer dizer cada uma, tá bom? Aí, dia 25 de outubro, a gente vai ter uma aula só sobre o manual do IBGE, que é o Manual Técnico de Uso da Terra. A gente vai... Eu vou explicar para vocês as principais orientações do manual, tá certo? Dia 1, a gente vai ter uma aula sobre... Uma aula sobre geoprocessamento, que é a parte de programa, né? Então, eu vou explicar para vocês as fontes. Onde vocês podem pesquisar, na internet, fontes confiáveis que vocês possam usar para criarem os mapas, as camadas, né? Fontes confiáveis. Então, tem do IBGE, tem do INCRA, tem do INDI, tem do INPE, tem do Ministério da Agricultura, Ministério da Cidade. Tem uma infinidade de instituições públicas, né? Que a gente pode usar camadas de uso do solo, tá? Uso e ocupação do solo, tá? Aí, depois, dia 8 de novembro, né? Dia 8 de novembro, a gente vai ter a nossa primeira aula, que seria a aula lá no laboratório, né? Ou, não sei, né? Como vai ser... Não sei se... Tudo tende a ser presencial. Então, lá para o dia 8, a gente tem a nossa aula de mapeamento do solo. Então, a ideia é vocês lá sentarem fazendo o programa, né? Usar o ArcGIS ou o QGIS para criar o mapa, né? De forma bem simples, né? Simplificada. Aí, dia 15 é feriado, né? Feriado da Proclamação da República, né? Dia 15. Dia 15 de novembro. Aí, dia 22, a segunda aula prática de laboratório, que seria para fazer o mapa de uso do solo. A gente vai escolher uma bacia ideográfica para trabalhar, certo? Aí, dia 29, nós vamos ter a nossa segunda avaliação, né? Que é a provinha de alternativa, tá certo? Aí, dia 6 de dezembro, termina a disciplina com a entrega das menções e, eventualmente, algum aluno que precisa fazer a recuperação, né? Eu acho que não é o caso de nenhum de vocês, tá? Então, aqui a gente tem as referências, né? Como eu falei, a apostila do professor Nilo, o manual do IBGE, que está aqui já no Teams. E o meu canal, né? As aulas vão estar... Todas as aulas são gravadas no meu canal, né? Então, todo mundo já conhece o meu canal e eu vou postando as aulas lá, tá bom? Certo? Vocês têm alguma pergunta para fazer? César? Professor, então, quanto a fazer mapas no laboratório, a gente vai... Como... Eu não entendi bem. A gente vai ter que fazer individualmente ou em grupo, tipo... O senhor vai dar uma explicada antes? Então, a minha ideia é fazer o seguinte, né? O que eu estou pensando em fazer? A gente vai ter duas aulas. A gente vai usar o laboratório lá, né? O que eu vou fazer? Eu vou tentar instalar os programas, né? No caso, o ArqGIS, né? Ou o QGIS. Eu acho que eu vou usar o QGIS, que é gratuito. Eu vou instalar lá. E aí, vocês podem sentar em dupla, né? Ou em trio. Acho que é melhor em dupla, em trio, né? Ou quem quiser fazer sozinho. Quem tiver notebook, traz o notebook. Aí, a gente vai fazer juntos. É um passo a passo, né? Como montar o mapa. Eu vou fornecer os arquivos. E aí, aos pouquinhos, a gente vai trabalhando, né? Ah, tá. A ideia é fazer uma aula orientada, né? Que eu falo. Tipo assim, abre o programa. Clica aqui. Não sei o quê. Tipo, passo a passo, entendeu? Para vocês verem como que é o programa. Ter uma noção com o programa, tá? Beleza, professor. Obrigado. Então, é tranquilo, né? Tipo, que é assim, olha. Se fosse para mim fazer sozinho o conhecimento que eu tenho, assim. Não. Não daria para eu fazer. Então, tem que ser desse jeito mesmo que o senhor falou. Não, não. A ideia é essa. A ideia é você fazer uma aula assistida, orientada, né? Porque, até porque nem faz parte do escopo da disciplina, né? Essa parte de informática, né? É mais um bônus mesmo, tá? Então, eu estou fazendo isso só para vocês verem como que é o programa. Para vocês verem como que é o aplicativo, tá? Beleza. Tá? E aí, assim, ainda tem tempo ainda, né? Eu não sei se a gente, se torço que não, mas às vezes pode acontecer de voltar só presencial, né? Aí, presencial não, remoto. E aí, aí eu faço do jeito que eu sempre fiz, né? Eu ponho aqui na tela, compartilho a tela e mostro para vocês, tá? Mas eu queria que vocês fizessem. Vocês estão indo para a escola? Como é que vocês estão fazendo? Vocês só voltam dia 2, né? Ou já estão voltando, já estão na escola, já? Então, professor, eles mandaram um questionário para todo mundo responder e a maioria está optando por continuar no remoto, porque essa volta é facultativa. Entendi. É verdade. É verdade. Bem, o que eles estavam... A informação que eu tenho é, assim, o professor, né? Que nem o professor que já tomou as vacinas, as doses, ele tem que ir para a escola, né? Não é optativo. E aí, a ideia era o seguinte, o professor vai para a escola e aí teria lá o todo o aparato para filmar a aula dele. Então, o aluno poderia assistir a aula de casa, né? Ou ir. Aí, o aluno que escolhe ir para a escola tem que ficar um mês, né? E aí, se ele quiser voltar, ele volta. Mas tem que ficar pelo menos um mês no que ele escolheu, né? O remoto ou o presencial, né? Mas vamos ver, né? Vamos ver que... Que ainda tem muita água ainda para rolar, né? Tá? Mas, assim, as nossas aulas, normal, continua aí do jeito que sempre foi, tá? Estou disponível para tirar as dúvidas de vocês. Vocês já conhecem a forma que eu trabalho, é tranquilo. Tá? Bem, é isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Tá bom. Eu vou baixar aqui a lista. Tranquilo, professor. Tá? Vou baixar a lista, a lista que já baixei, tá? Então, a gente volta, então, semana que vem. Quem quiser, já dá uma olhadinha aí no material, dá uma lida. Já tá... Eu postei aqui, ó. Ó, já tem aqui até a aula. Ó, já tem aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete aulas. Tá? Quem quiser já dá uma lidinha aí. Já tá disponível, tá bom? Beleza? Então, a gente volta semana que vem. Essa aula é curta, né? Não é só duas aulas e meia, né? Então, tem bastante conteúdo, tá? Mas eu vou tentar fazer de uma forma mais dinâmica possível pra não ficar só teoria, teoria. A gente poder também usar um pouco... Eu vou indicando aqui alguns vídeos que eu já gravei, né? Então, eu vou soltando pra vocês verem também, tá? Essa parte da aula de usar as camadas, né? Das fontes confiáveis, tá? Eu vou soltando aos poucos alguns videozinhos, cinco, dez minutos, pra vocês irem assistindo. Tá bom? Beleza, então, pessoal. Então, eu vou encerrar aqui a gravação, tá? Ok, professor. A gente volta semana que vem. Quem quiser conversar comigo alguma coisa aí, tô disponível aqui, tá? Beleza. Obrigado, professor. Falou, Pé. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, turma. Até amanhã, turma. Tchau. Até amanhã. Tchau, professor. Boa noite. Até semana que vem. Até mais.